Eu quero ser, Senhor amado, como o vaso nas mãos de um doleiro. Quebra minha vida e passe-a de novo, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como o vaso nas mãos de um doleiro. Quebra minha vida e passe-a de novo, eu quero ser, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.